Vamos conversar com o Nader Kalil, porque Nader, a gente virou a chavinha, sai do caso Raquel Genofre, que tanto chamou a atenção e vai continuar por um bom tempo, pra um outro que surpreendeu todo mundo, principalmente por vir de Paranaguá, que não é uma cidade conhecida por essa extrema violência, Nader. Exatamente, Rivaroli, uma segunda-feira bastante pesada, de um lado esse caso que aconteceu há 11 anos e do outro um caso que aconteceu na última sexta-feira, o que chama a atenção nisso tudo? A crueldade e os envolvidos, desse de Paranaguá principalmente, porque o filho do empresário está sendo acusado de ser o mentor, de articular todo o crime, de contratar um assassino, de bolar a estratégia de simular um assalto para vitimar o empresário com a própria arma dele. Quatro tiros foram disparados quando ele acordava na própria casa. Um caso que chocou toda a comunidade aqui de Paranaguá e que nós fomos atrás para desvendar o que levou o filho a contratar um assassino. Será que esse jovem já mostrava ao longo dos anos ter esse dilema dentro de si, de ferir o próprio pai? E o que pessoas próximas à família e que também prestaram depoimento falaram da relação entre os dois? Era um pai violento, batia no filho, ameaçava o filho de morte? É o que você vai conferir nesta reportagem completa, que mostra quem era o filho Luiz Felipe, quem era o pai Giovanni e quem é o assassino Rafael Kubiak. Dá só uma olhada. Nas redes sociais, a declaração de amor e admiração. Na vida real, o mandante de um crime bárbaro. Na última sexta-feira, a Polícia Civil de Paranaguá, no litoral do estado, prendeu Luiz Felipe Alcalá, de 24 anos. Ele é acusado de encomendar a morte do próprio pai, Giovanni Charles Alcalá, de 47 anos. O crime aconteceu nesta casa, que fica no bairro de Vineia, aqui em Paranaguá, onde o empresário morava com o filho. De acordo com as investigações, um assassino teria sido contratado para cometer o homicídio, simulando um assalto. Rafael Anderson Kubiak, de 23 anos, preso em flagrante, assumiu a autoria do crime e contou em depoimento que receberia 10 mil reais do filho da vítima para executar o plano. Ele mandou um áudio para mim, falando que tinha uma coisa para nós resolver. E você tem esse áudio no telefone? Tenho, ele mandou apagar lá na casa dele. E ele falou que era para nós ir lá ver alguma coisa. Nós fomos lá no Marrakele, ele entrou lá, acho que ele pegou a arma lá, não sei se foi. Daí nós paramos lá na outra esquina, perto da casa dele. Ele começou a falar que o pai dele bateu a mão dele, que isso, aquilo. Ele falou que queria se livrar. Falei, tá bom. Ele te ofereceu quanto? 10 mil. O assassino que trabalha para a família disse para os policiais que não sabia quem era a vítima até o momento do crime. Eu sabia que era o Jorani. Ah, você já conhecia? Eu trabalhava para ele, pô. Eu trabalhava para ele. Só que daí na hora eu me avavorei, ele me tropizando na porta, sabe? Ah. Eu me avavorei, eu corri atrás dele e fiz três disparos lá, né? O ex-Felipe Alcalá planejou toda a ação. Além de contratar o assassino, foi ele quem entregou a arma usada no crime, que era do próprio pai. Ele enrolou um cadarço na mão dele e uma fita. Ele falou que quando o Jorani saísse do banho e acordasse, era para fazer um assalto. E era para atirar nele dele. E essa arma era de quem? O Jorani foi o Rafael que deu para mim. Era a arma dele, do Jorani? Acho que era dele. Aí você atirou no Jorani dentro do quarto do Rafael? Não, ele correu, eu corri atrás dele. Ah, e aí? Aí eu tirei nele na escala. Aí você correu para onde? Corri lá para o quarto, do quarto dele. Daí o Rafael veio atrás, pegou a arma e mandou subir lá para cima, porque eu nem sabia que tinha que ir lá no banheiro. Tá, aí ele pegou a arma da tua mão? Pegou a arma da minha mão. Eu não vi o que ele fez com a arma, eu corri para lá. Ele pegou e ainda foi lá me dar pezinho. Tá, ele deu o pezinho para você, para você subir? Eu não subi lá no pezinho. Amigos e familiares de Giovanni Charles e Luiz Felipe Alcalá ficaram chocados com o crime. Na página do Jovem, uma rede social, centenas de comentários na foto em que o filho se declara no último dia dos pais. Mas o Jovem já demonstrava nessa mesma rede social traços de que a relação dele com o pai não era tão bem assim. Nesse vídeo que simula um jogo, um pai anda de bicicleta com o filho e o pai sai sempre ferido ou morre. Em depoimento, a ex-mulher de Giovanni Charles, madrasta de Luiz Felipe Alcalá, contou que pai e filho sempre tiveram uma relação conturbada, insatisfação na maioria das vezes por causa de dinheiro e na semana passada por causa de uma obra que Felipe teria feito na casa da namorada dele. Esses dias ele falou que o Felipe pegou dinheiro dele para arrumar a casa da namorada, que daí ele ficou bravo. É assim, eu não entrava muito em detalhes porque eu não queria assim me envolver mais com ele, sabe? E ele também não contava assim o certo que acontecia. Mas essa semana toda ele falou tudo isso. Você percebeu que ele estava nervoso? Estava muito nervoso. Nos 15 anos em que eles ficaram juntos, ela contou que por várias vezes viu Giovanni agredir o filho. Chegou a ameaçá-lo de morte. Tanto que no dia do crime, ela contou que eles discutiram durante a madrugada. E ela achou que o pai é quem tinha matado o filho. Quando eu soube da notícia, eu já imaginei que ele tivesse matado o Felipe. O Giovanni tivesse matado o Felipe. Você achou que seria sido o contrário? É, porque ele estava muito nervoso com o Felipe. Estava nervoso demais essa semana. Os advogados que atuam na defesa de Luiz Felipe orientaram que ele permanecesse em silêncio durante o depoimento na delegacia. Segundo a defesa, porque não tiveram a oportunidade de se reunirem com o jovem antes da prisão. Por isso, eles só devem se manifestar depois de ouvir o acusado com clareza o que de fato aconteceu. E se ele é realmente o mandante do crime. Para o delegado que coordenou as investigações e ouviu todos os envolvidos, não há dúvidas da participação do jovem na morte do próprio pai. Todos os indícios apontam para que ele seja o mandante desse delito. Em especial, as mensagens enviadas pelo executor dos disparos para ele no momento em que ele se encontrava escondido no forro da suíte da própria vítima. Era todo momento após a realização dos disparos, ele pede que o Luiz Felipe o retire ali do forro. E ele ressalta, inclusive, que isso vai dar problema para os dois. Vai dar problema para os dois. A arma é a arma da própria vítima. Essa arma não estava em posse do atirador no momento da sua captura. E sim, num dos quartos da residência. Isso demonstra que aquela arma foi retirada da mão do atirador em determinado momento. Está aí, então, todos os detalhes desse crime bárbaro que chocou aqui toda a comunidade de Paranaguá. E, principalmente, pelo envolvimento do filho, que, segundo a polícia, teria contratado o assassino, levado o assassino até a casa da família, entregue a arma do próprio pai para que o crime fosse cometido. E, conversando com o delegado Nilson Diniz, perguntei a ele, doutor, a motivação desse crime, essa relação conturbada entre pai e filho, pode ter levado Luiz Felipe a contratar o assassino para matar o próprio pai? Vamos ouvir o que disse o delegado sobre essa relação dos dois. Não tenho como dizer ainda, apontar que essa seja a motivação. Mas há indícios de que, sim, seja essa relação conturbada existente entre Luiz Felipe e seu pai. Algumas testemunhas mencionavam, inclusive, que ele teria sido humilhado em via pública, na presença de outras pessoas. Há também uma testemunha que vai ser ouvida, que presenciou uma discussão na madrugada anterior ao crime, uma discussão áspera entre pai e filho. Então, são questões ainda que vão ser dirimidas durante o inquérito policial, o curso do prazo legal para a conclusão desse inquérito policial. Mas que hoje há, evidentemente, indícios de que esse homicídio tenha sido praticado em razão dessa relação entre autor e vítima. Então, está aí, Rivarol, em todos os lados, a versão da polícia, familiares contando o que teria acontecido e essa relação entre pai e filho, que já há algum tempo vinha desgastada, mostrando, de acordo com pessoas próximas, que o pai era quem ameaçava o filho de morte. E agora, familiares próximos e que defendem a postura do Luiz Felipe, não o crime, mas de que ele é que sofria violência do próprio pai, vão tentar provar, junto com advogados e na justiça, de que se ele tem envolvimento com a morte do próprio pai, teria uma justificativa. Obviamente, contratar um assassino, simular um assalto, e se ficar comprovada essa relação, vai ficar difícil, qualquer álbum que possa livrá-lo dessa condenação por homicídio e participação em mais uma série de outros crimes que possam ser imputados contra ele. Aqui de Paranaguá, com todos os detalhes desse crime que chocou toda a cidade. Chocou toda a cidade, chocou todo o Estado. Explica, pode explicar, mas justifica você o que diz a polícia, contratar alguém para matar o próprio pai, mesmo sofrendo essa violência? Quando a gente sofre a violência, tem um caminho. É polícia, ah, mas quer esconder e não quer mostrar para a sociedade verdadeiramente quem é o pai, porque o empresário conhecido não interessa. Nessa hora, quebra a relação familiar. Relacionamento tóxico também tem dentro de casa, se afasta dele. Não interessa se é pai, se é mãe, se é avô, se é avó, seja lá quem for. Se o relacionamento é ruim e vai terminar mal, separa. Sai de perto, vai e denuncia, fala, foi meu pai sim que me bateu. É melhor um escândalo do que uma prisão por assassinato.